Olá, amiguinhos! Olá! Olá! Estou te convidando para o baile! Mas eu não tenho o que vestir! Tudo bem! Eu vou te mandar! Tá bom! Traz logo! Logo! Quieto! Fique quieto! Vou ficar linda agora! Ah! Olá! Stacy, você está pronta? Sim, mas eu não tenho como ir! Tudo bem! Vou te mandar um carro! Ótimo! Seja rápido! Seja rápido! Uau! Uau! Carruagem! Vamos! 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 Estamos atrasadas para o baile! Se apresce! Bem, o que aconteceu? Estou com fome! Fome? Eu quero comer! Então, tudo bem! Como é isso? Eu quero mais! Você já comeu o suficiente! Vamos! Vamos! O que tem de errado agora? Achei que estivesse pronta! Por que você não anda? Mas e a bebida? Olá! Stacy, você já terminou? Sim, 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 sim! Estou indo! Então, o que houve agora? Eu não consigo ir rápido! Eu estou com medo! Não fique com medo! Olá! Estou indo! Estou indo! Vai! Mais rápido! O que é? Mais rápido! Então, o que houve agora? O que tem de errado agora? Estou muito cansada! Quero descansar! Como cansada? É o baile! Vamos! Vamos! Venha! Vamos! 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 Eu vou para o baile de qualquer maneira! Oi! Por que tanta demora? Eu estou indo! Estou indo! Mas já acabou! Você está muito atrasada! Estense! Estense! Não se preocupe! Podemos ir amanhã! O que? Eu deveria ter ido a pé! Não fique triste, Estense! Ah! Ok! Acho que eu vou me divertir aqui mesmo! 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 Eu vou me divertir aqui mesmo!